Aí, acabei esse suquinho, bora jogar fora aqui. Oi, gente, meu nome é Kamele, da Kamele Play, e agora a gente vai pro quarto vídeo de... É a última galerinha, bora lá conhecer o que vai ter, o que vem, sei lá, nesse andar. Bora lá, Kamele Play, aperte o Play, não, alemã, não. Olha o acuíli. Nossa, tudo radical, né? Uhum. Acabamos de chegar aqui, né, Kamele Play? Uhum, vamos começar daqui. Eita, a Rita de novo. Olha a Rita, arrelaro, eita. Que bichinho é esse? Bichinho pequeno. Será que a Rita de novo era uma luz, tudo pra ela. Olha! Hã? Ih, nossa, pichando? Uhum. Nossa, filha, pichando a nariz dela. Ai, 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 isso não soube de nada, Kamele, com uma indignidade, a própria conta sua. Eu vou desenhar um desenho bom. Eu vou escrever meu nome, ó. Ai, como que eu escrevo meu nome? Mentira, eu sei, tá, gente? Eu vou pintar, né? Aê, tá muito grosso. Ai, gente, eu não sei pintar, não. Deixa eu pegar o pininho, o verdinho. Agora, os toques. Tem esse spray também, que não faz nada, tá, gente? Ah, eu vou pintar qualquer cor, vou pegar essa. Ai, cadê? Eu quero mais grosso. Ai, 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 ai. Muito difícil. E é assim que escreve, gente, como vocês viraram adolescente, eu sou pré-adolescente, né, gente? Vocês vão fazer isso da escola e assim, vai ficar nas paredes. Tem lugar que pode, né, mãe? Tem lugar que pode, né? Aham, então bora eu vim pra cá, papi. Bora ver conhecer mais o que que tem por aqui. Uma cama, o que não é uma cama? Beliche. Beliche? Não é uma boliche? Beliche. Não é uma boliche? Beliche. É, mas eu quero boliche. Não dá pra jogar coisa igual a do outro, que eu joguei o cachorrinho sem querer. Viva bem, é o perigo, sim. Ai, eu vou conseguir. Ai, não dá, gente. Ai, com o que que eles vão me chamar aqui? O quê? Esse é free? O quê? É uma mala que a gente achou o bichinho. Aham, tem revistas, tem um computador. Ah, peraí, era o Animalu? É o Animalu? Não sei, não é. Acho que é o Animalu. Você conhece, papi? É uma pessoa que... É o primeiro desenho animado que faz youtuber e ficou bem famoso. Quem conhece aí, escreve que conhece. Então, bora pro outro lado. E eu vou beber minha aguinha que a gente tem que fazer spot, né? Olha o futebol. Eu tenho cara de panfeite. Olha que legal, tem até um taifu. Como fala o taifu mesmo? Tô nado? Você é uma linda de distância. Você tem que ter coisa que tem ali nesse meu armário? Que legal, eu tô mexendo tudo. Pã, pã. Eu adoro mexer das coisas, gente. Você quer o quê? O quê? Um espelho. Uh, peraí, bora lá fazer. O spot americano. Que eu acho que era... Não, era futebol americano. Peraí, dá licença que a gente vai fazer... Piiiip. Peguei a bola. Tá ouvindo uma musiquinha? Olha, cadê a bola? Ele pegou. Zero a zero, no placar, por enquanto. E eu vou fazer um ponto. Cadê? Eu vou jogar uma bola. Ninguém pegou um orelha que jogou até os baixos. Não faz nenhum. E fez um ponto. Fez nada. Foi assim, ó. E bora de novo. E ele joga pro outro. E o outro pega. E eu do meio tento pegar. Que é o meu pai. E ele pegou. E ele vai. E a bola. Slow motion. E ele fez um ponto. E isso custa oito pontos. Porque tinha alguém vindo. Olha. Olha aquelas luvinhas lá. Ah. Peraí, eu vou buscar a galera. Agora eu não trouxe ela. Onde você colocou ela? Aí deve ter. Escondido aqui. Ah, tem que pegar a criança. Hum, cadê a buzina? Bora lá colocar as roupinhas. Quem é contra quem? Que daí dá pra saber. Assim, né, papai? Ah, tá. Então, eu vou buscar as vidas. Eu não sei o que eu vou jogar. Tanto faz. Pra mim, tanto faz. É a buzinha. Ah, não tem a buzinha. Cadê a buzina? Eu vou fazer o banho de vela. Aí. Faz direito. Joga a bala. E ele joga. E entra. Eu só quero mexer desse negocinho aqui. E ele entra de novo. Como ele é bom. E falta mais um gol. E a Kimberly. Ela vai dominar o ano. E ela joga de novo. Mais um ponto. Quantos pontos ela vai conseguir. Será? Né, papai? Ih, cadê meu paizinho? E ela ficou procurando o pai de velhinho dela. Será que ele tá aqui, da líder de torcida? É escondido aqui. Aqui aonde? Gente, cadê ele? Ele vai esconder agora? Será que ele tá escondido aqui? Ah, tá aqui. Onde você tá escondido, papai? A gente tem que despedir. Eu vou ir. Eu não ia falar mais. Ai, quem? Então bora despedir das pessoas. Então bora. Então, gente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe. Comente. Inscreva-se no canal, galerinha. Deixe seus comentários aí. O que vocês acharam desse joguinho novo do Toca Life After School. Né, Kimberly? Então, gente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe. Comente. Então tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Ai, eu não me canso desse quadro. Onde outro campo está aqui pra mim, papai?